Meus queridos e minhas queridas, hoje eu tenho um enorme prazer em anunciar para vocês o nosso patrocinador desse vídeo, que no caso é o Rage Shadow Legends. Pois é, eu tenho certeza que em algum momento dessa vida você já se deparou com este game, levando em consideração também que ele é um dos maiores do mundo. Mas se você ainda não sabe do que ele se trata, então cola aqui comigo que eu te explico. O Rage Shadow Legends se trata de um jogo em RPG disponível gratuitamente, tanto nos computadores quanto nos celulares. E se trata de um jogo onde você pode aproveitar tanto casualmente quanto profissionalmente, caso você queira se aventurar aí nas perigosíssimas arenas PVP. Nesse jogo aqui você possui um número absurdo de mais de 700 campeões únicos, pra usar e descobrir as melhores estratégias pra derrotar aí os seus oponentes. E também vencer os seus maiores desafios contra chefes dentro de dungeons, torres e muito mais. Pessoalmente o que eu acho mais interessante no game é essa quantidade absurda de campeões aí, porque aí não tem desculpa né meu nobre. Você pode explorar o que você quiser e descobrir qual é a estratégia que você se sente mais confortável em utilizar. Inclusive eu recomendo que vocês comecem a jogar agora mesmo pra aproveitarem aí as últimas atualizações do game. Como por exemplo o mais novo campeão, que no caso é o Stagnite. Inclusive receba esse cupom que eu estou deixando na tela neste exato momento, para você ganhar aí uma skin gratuita desse mesmo personagem desenhada pelo monstro JonTron. What? Pois é, esse cara mesmo. E eu devo lembrar também que essa skin só pode ser resgatada até o dia 7 de outubro, então não perca tempo meu nobre. Além disso, se você também começar a jogar o game agora e entrar nele por 7 dias seguidos, você também receberá um outro herói lendário totalmente de graça, que é o Sam Wukong. Olha só o naipe desse bicho que massa cara. E aí, tá esperando o que pra começar a jogar? Inclusive se você já não recebeu incentivos o suficiente pra começar, então eu vou dropar mais um aqui na sua mesa, tá bom? Porque se você baixar o game pelo link que está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, ou por esse QR Code que está do meu lado neste exato momento, você vai receber um pacote bem massa pra iniciantes aí com essa porrada de coisa, pra que você já comece arregaçando aí nas suas jogativas. Então clica aqui embaixo no link na descrição e no comentário fixado, baixa o RAID Shadow Legends e a gente se vê no campo de batalha. Dados os devidos recados galera, hoje eu tenho um jogo extrema... Meu Deus, eu tô tosado. Bom, vamos fingir que isso não aconteceu, né? Galera, por acaso vocês se lembram do Saturn 1? Provavelmente por nome não, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Há dois meses atrás eu trouxe um game aqui no canal chamado Sonic 1 Unlicensed Creepypasta, que foi um dos jogos mais bizarros do Sonic que eu já joguei nesse canal. Pouco tempo depois eu acabei trazendo também um jogo chamado Selly.exe Saturnian State, que apesar de não conseguir superar o seu antecessor, é bem bizarro também. E além disso eu também trouxe alguns jogos de zoeira aqui de terror do Sonic, que na verdade eu via muito potencial pra terror, mas os jogos eram de zoeira, que no caso foi aquele Sonic the Red Maze, Soil Acorn, Raspberry, Dados, enfim, aqueles jogos bizarros. Pois bem, o jogo que a gente vai trazer aqui hoje de Mario foi feito pelo mesmo criador de todos aqueles jogos. Ou seja, já podemos esperar coisas boas pela frente, porque hoje, galera, estamos prestes a ver aqui um jogo de Mario chamado Mario World Pikes. Pelo que eu sei, galera, essa nova versão de Mario aparentemente mistura três Creepypastas clássicas do nosso querido encadador favorito, que no caso é a Creepypasta Mario, a Creepypasta I Hate U, e também aquele vídeo de terror lá que o Chinelinho, nosso querido pupper brasileiro das antigas, fez há muitos anos atrás aí. Tudo isso com uma pitada de desconforto que só o Saturnio consegue fazer. Então, sem mais enrolação, bora partir aqui direto pra gameplay. Ok, isso é um pouquinho diferente do que o jogo lá no Super Nintendo. Tá, beleza, estamos aqui agora na tela de título. Mario World, diferente de Super Mario World, que seria a tela de título original. Não tem o Mario Solano geral ali no fundo, tá ligado, na ilha do Yoshi. Mas a tela de título até que tá bem fiel com algumas diferenças aqui e ali, né? Especialmente na música, que tá um pouquinho bizarra. Tá me deixando um pouco desconfortável isso aqui, eu confesso. Bom, vamos começar então aqui, ou será que eu devo deixar passar? Tá, eu não... Tá, ele automaticamente começou. Ok, começamos aqui na cutscene, entre muitas aspas, inicial, falando que o Bowser raptou a Princesa Peach. E agora a gente precisa ir atrás dele, porque ele tá causando problema. E causando aí com geral, tá passando trocha em todo mundo, fio. Nossa, a roupa do Mario tá meio apodrecida, né, velho? Meu Deus, lava essa roupa, pelo amor de Deus, tá? Como é que eu entro nas fases aqui? Enter. Oxe, ele levanta os dois bracinhos? Calma, fio. Você não tá sendo assaltado, não. Fica tranquilo, mano. Pode abaixar, velho. Ah. Ok. Detalhe que não tinha nada na placa lá da casa do Yoshi, tá? Deixa eu ver os comandos, os comandos estão bem diferentes aqui. Aumentar um pouquinho a música também. Ok, a música parece bem fiel, mas um pouquinho mais lenta, tá? O botão apula, qual será que corre? Tô segurando todos os botões aqui, será que ele não corre? Bom, corre ele não corre, mas morre. Gostou da minha rima? Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá. Bom, não... Belo combo, parabéns. Tá parecendo o jogo do Super Mario World mesmo, fio. Tá de parabéns. Legal que não tem vida, né, então eu posso... Mano, ele parou de responder, eu pulo, cara. Que que é isso, velho? Todo cagado o game, velho. Poxa, parece os jogos do Sonic. Pera aí. Não, mentira. Não parou de responder, eu não. Eu que apertei... Pô, esse esgumba tá choppy. Tá como, velho? Tá complicado, tá? Deixa eu passar agora certo, ó. Quicou, quicou, quicou. Vou matar você também só pra rir, velho. Só porque você me matou muitas vezes. Tá. Nossa senhora. O bloco travada... Ah, o cogumelo! Muito obrigado, Mushroom. Let's go! Agora a gente virou o Mariozão, fio. Bom, aqui obviamente é a primeira fase do Super Mario World. Só que é meio esquisito, porque essa fase tava pra esquerda, né, no jogo original. Não pra direita ali, né? A direita é o mundo 2, que praticamente 100% das pessoas que eu conheço começava no mapa 2, onde você pega o Yoshi pela... Esse cogumelo serviu pra quê? Esse cogumelo serviu pra quê? Pra... Estou passando um pouquinho de vergonha. Estou passando um pouquinho de vergonha. Eu jogo meio mal, mas não é nesse nível não, fio. O jogo tá meio para as, velho. Já vou fazer speedrun aqui, ó. Caraca, mano. O cogumelo equilibrista, fio. Vai vendo. Só que eu percebi que os canos, eles estão com umas texturas meio bizarras, tá ligado? Aqui a parede também, ó. Parece que tá meio duplicado, saca? Muito estranho, velho. Eu percebi que eu pulo um pouquinho mais alto. Não sei se é impressão minha. Bom, não dá pra entrar no cano e sair voando. Uma pena. Pegar checkpoint? Tá, você também não pega checkpoint. Bom, algo de errado não está certo. Deixa eu passar por cima, porque eu não... Eu não vou correr risco com esse maluco. Tomara que não venha o Bullet Bill gigante lá, velho. Será que ele vai vir? Não, não veio. Tá safe. E tem alguns blocos diferentes também. No caso, aqui não tem aquelas nuvenzinhas que você pega a vida ali em cima e pula aqui por cima do buraco. Aqui não parece ter Fire Flower também. Não tem nada. Só uns Goomba perdido aqui. Opa, mais um. Nice. Gimme, gimme, gimme. Beleza. Chegamos no fim da fase. Não tem nem laço pra você estourar, fio. É uma bosta essa run hack aqui, mano. Parece aquela run hack bosta de Mega Drive que você joga, tá ligado? Nossa, ali deu uma... Só foi embora e virou uma pulga. Ixi. Pai, eu tô um pouco preso aqui, né? Eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que voltar pra cá. Vai, assaltado de novo. É, galera. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra cacete que eu tô até vendo, fio. Já vou pegar o cogumelo que eu vou me preparar pra tomar hit. Cadê os bichos mortos? Morto! Nossa. Eu, 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 eu me ouvi aqui, tá ligado? Eu me ouvi um pouquinho, mas tudo bem. Ai, 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 ai. Tá, tá complicado, viu? Tá compli... Peraí, eu voltei daqui? Eu voltei daqui. É sério? Ok, uma coisa que eu percebi aqui, voltando pra esse lugar novamente, é que eu não consigo mais pular aqui em cima, por algum motivo. Parece que as paradas deixaram de ficar sólidas, tá ligado? Eu vou tomar muito... Mano, sério, foi aquele Goomba que me matou. O maluco tava sozinho, só de rolê, fio. Eu cheguei e tropecei, caí de boca no chão e morri. Tá de parabéns, véio. Isso aqui eu posso pular? Tá, aqui eu ainda consigo subir, beleza? Não dá pra dar... Apesar de ter um... Um modelo, parece um escorregador aqui, não dá pra ser escorregado de bundinha. Uma pena, né? Adoro escorregar de bundinha. Uma coisa que eu percebi é que quando você tá com um cogumelo, o Mario pula mais alto, né? É uma diferença que não tem, obviamente, no Mario World original, até onde eu saiba, né? Mas aqui, tem. Beleza. Nada mal. Passa mais uma. Mano, acabei de perceber que ali atrás, mano, tinha umas montanhas muito fálicas, véio. Tava muito errado aquelas montanhas, véio. Isso. Vai, bora, vai. Vira uma pulga de novo, véio. Vai. Entra. Ok. As coisas estão começando a desaparecer. E tacaram groselha no mar, fio. Tacaram groselha no mar. Tá tudo vermelho. Mario assaltado de novo. Tá. Esse lugar é diferente do último. Eita, peste. O buraco. Não cai no buraco. Eu não quero morrer e voltar tudo, por gentileza. Se eu morrer e voltar tudo, eu desisto. Caraca, esse buraco é muito aberto, véio. Isso foi o que ela disse. Que isso. Tá. Ainda tá esse chiado de fogo. Eu vou com muito cuidado, porque eu não confio nesses jogos, véio. Vocês sabem como é que é, né? Você vai ficar andando que nem um imbecil até você achar alguma coisa. Tá, pulamos, pulamos. Deu bom, deu bom. Não tem nada. Não tem nada pra comentar aqui. Só a nuvem, que parece um algodão doce bem gostoso, véio. Só isso. Mais nada. Bloco, bloco, atrai... Ai, meu Deus. Vai dar ruim. Tá, peste. Vocês ouviram isso? Ah, não. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu sei quem vai aparecer atrás de mim. Eu lembro. Ai, cacete. Vamos lá. Bloquinho de música. Eu tenho certeza. Eu pago cenzão pra qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo se o Luigi não aparecer atrás de mim. Calma que ainda não acabou. 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 E não vai aparecer? Tá, apareceu. Eu já ia passar vergonha. Ih, tá chegando. Tá chegando o Luigi. Nossa, o Luigi sem bigode é muito cursed, irmão. Yeah, manozinho. Como é que você tá, mano? Como é que foi lá na plástica que você fez, mano? O seu rosto tá... Ixi. Quebrou. Eita bagaceira. Cando secreto. Mario. Tá, agora voltando pra tela de título, só que tá diferenciado, né? Agora não tem mais Mario World, só Mario, fio. Devo apertar ou devo esperar? Eu vou esperar. Vou esperar. Vai que acontece alguma coisa. Essa versão da música me deixa um pouquinho desconfortável, velho. Eu não sei se é uma versão de algum outro jogo do Mario, de algum bootleg, mas... Me deixa levemente desconfortável. Levemente. Bem de leve. Bem-vindo a essa terra dos dinossauros, né? Essa terra estranha, nós vimos que a princesa Toadstool está desaparecendo. Parece que o Mario tá causando problema de novo. Agora mudou a creepasta. Agora é a creepasta do Mario, tá ligado? Tanto que é por isso que só tá escrito Mario lá. Tá. Eu não posso entrar na casa... Leave. Sai é o nome da fase. Não, vou entrar, fio. Eu vou entrar, você não manda em mim. É legal que é a mesma fase, tá ligado? É a mesma fase. Só que agora a gente foi pra outra creep pasta, tá ligado? Aparentemente. Mas eu não vou sair. Será que tem uns bloquinhos de dica, mano? Ia ser legal se tivesse... Ah, e agora os bagulhos ficam sólidos de novo, tá ligado? Qual que é a lógica, mano? Queria muito descer aqui, velho. Vamos ver. Literalmente é a mesma fase, galera. Sem tirar nem pôr, mano. Sem tirar nem pôr. Podia ser pelo menos, sei lá, mano. Yoshi Island 2, tá ligado? Pra dar uma diferenciada, pô. Quantas vezes eu já passei por essa... Essa é a terceira vez, mano. Pô, três vezes, velho. Já dá pra tocar música no Fantástico lá, mano. Às nove horas da noite, fio. Só que aqui não tem inimigo nenhum, né? É a diferença. Não tem bloco ali também. Não tem nada, fio. Nada. Tem um monte, um bando de porcaria nenhuma. Tá ligado? Virou pulga de novo. Parabéns, Mario. Ah, finalmente liberou outra fase. Diabo. Get out. Saia. É tipo aquele filme lá. Bom demais. Oxe, eu tô na fase do castelo? Ixi. Tá, isso não é da Creepasta. Normalmente você passa por todos os mapas bem bizarros, assim. Até você chegar no castelo, mas... Ok, tamo no castelo. Castelinho, ó. Ó, pó de casa. Pó de casa. Ó de casa. Eita! Cacete? Que porra é essa? Caraca, era um corpo no chão, véi, assim. Rosto. Será que isso é baseado naquela imagem lá que você acha nos arquivos do Mario lá da Creepasta? Não sei. Não sei. Agora tá Super Mario World. Vou deixar passar a abertura. Terceira abertura do bagulho já, fio. Só que, tipo, parece umas versões simplificadas das Creepastas, na real, né? Não é as versões completas, assim. Vamos lá. Super Mario World, fio. É, agora... Agora é aquela, mano. Agora é aquela que o Luigi faz o plot dos plots lá, mano. Agora a gente passou agora da Ilha de Chocolate. E estamos pra entrar na Fortaleza do Bowser. Só que aqui a gente... Ixi, mano. Ah, que legal! Tem mecânica de nado. O quê? Eu ainda tô vivo! Ué? Mas que porra foi essa? Eu saí da fase... Hã? Eu só fui curioso, mano. Nossa, você sai da fase aqui e você morre. Só que aí você fica pequeno e vai nadando, mano. Que brisa isso aqui, velho. Tá, vamos tomar um certo cuidado. Essa fase, até no Mario World original, me deixa desconfortável pra cacete, velho. Porque aqui, na teoria, né? Na própria lore do game, na real. Eita. Tem um pouco pra entrar ali. Na própria lore do game, esse aqui é um dos barcos voadores lá do Mario 3. Que caiu, tá ligado? Aqueles barcos de chefe lá. Que ele caiu debaixo da água e é por isso que a fase é cheia de fantasma. São todos os integrantes mortos. Ah, eu tenho que entrar de novo? Nossa Senhora! Tá. Estamos agora numa outra fase de castelo. Eu detesto essas fases de castelo, inclusive. Tomara que eu tenha aquele cogumelo de droga lá, depois da fase da água, filho. Eu acho que é depois da fase da água, né? Que tem um cogumelo que você pega e dá 500 jumpscares. Mas acho que é só na fangame isso. Tô aumentando o som. Tomara que não corra nada em minha direção, filho. Senão eu mamei. Continue se você quiser me encontrar, irmão. Já te encontrei lá atrás, viu? Já tá safe, mano. Já tá safe, velho. Adorei a sua plástica. Você quer que eu veja de mais perto? Beleza, tô indo, irmãozão. Tô indo. Let's go. Eu tô achando que vai vir algum jumpscare na minha cara. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, cara. Calma, segura. Segura. Segura, segura. Caraca, não acaba a fase. É 30 mil anos de fase, velho. Ô, Luigi! Cadê você? Eu trouxe pra ver. Só pra comer. Com você. Chegamos. Parece que tem mais coisa pra lá, mas... Nossa, essa porta dupla improvisada tá uma bosta, né? Mas dane-se. Eita! Eita! Eita, é bosta, é bosta. Calma aí, calma aí. Só que o Luigi, ele tá me apagando. Eita. Pera aí. Pera aí. Tá, eu tenho que bater nele assim. Entendi, entendi. Tô morto, velho. Tô morto. O maluco controla o fogo. É o avatar, rapaz. Eu pulei, né, jogo? Eu meio que pulei, né? Mas tudo bem. Eu tô tentando, mas tá... Tá. Mas cuidado com os fogos que caem. Acalmou. Por que se eu ficar esperando aqui? Vai dar ruim. Bati nele de novo? Eita. 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 Eita! Ih, foi pra lá. Como se será que mais eu tenho que dar nele, velho? O bicho tá invencível, cara. Ai, bati. Morre! Ai, ai, ai. Como é que eu vejo esses fogos? Como é que eu vejo? Ah, não dá pra ver, satanás de asa! Você quer que eu veja como, essa diaba? Como é que eu vou ver de onde vem o fogo? Se o fogo vem de baixo em um frame, mano? Ai, vamos tentar de novo. Se eu ficar aqui, ó. Ai, ó. O fogo tá vindo aqui do nada, mano. Como é que eu sei onde tá? Pera aí. Onde é se eu parar aqui? Filha da puta. Eu tentei beitar ele, não deu certo. Tá, eu vou demorar um pouquinho aqui, galera. Já, já eu volto. Tá difícil. Eita, dá pra solar o maluco! Eu tô solando! Solei? Acho que eu solei. Mamei. Ai. Ai, ai, ai. Tá de sacanagem, velho. Ah, matei! Nossa, quase que eu... Jesus Cristo! Isso foi satisfatório, porque o cara foi um filho da puta, mano. Eu gostei, eu gostei de ver esses fogos já no... Oi, Mario. Ixi, vai ser aquela tela, né? Vai ser a tela final com o Luigi todo derretido, irmão. Tá puto, Mario? Tá estressado, fio? Tá estressado é segunda-feira, por acaso? Pra você tá assim? Ixi. É, ele tá meio bolado. Jesus. Caraca, olha esse desenho, mano. O que o Saturno faz com o sombreamento fica muito legal. Olha o sombreamento da Peach e ela tá chorando, claramente, né? Cacete! Cacete! Lindo demais! Dá pra fazer um espaguete muito bom com essa pele derretida, viu? Não acabou? Ih, não acabou. Acho que tinha acabado. Agora o Mario tá sem olhos. Isso é da Creepypasta lá do vídeo do chinelinho, né, mano? Pode crer. O Mario sem olhos ali andando e passando por todos os cadáveres dos seus amigos, véi. Tadinho, tá triste, né? Tá até coleira no olho, fio. Tá coleira que eu tô ligado. Tá forte, né, mano? Tá forte, não dorme há cinco anos. Desgraça. Vamos, 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 vamos. Só na quicadinha, só na quicadinha, só na quicadinha. Nada. Ih! Aqui é um... É um tobogã direto pro inferno, fio. Vamos lá. Tchau, holo... Ah, não. É um cano. Acho que era um tobogã. É um cano de tripas e vísceras. O que é isso? O chimaro tá andando? Ele tá no Gigas, por acaso? O chefe do Earthbound? Parece. Ué? Querida, cheguei. Oi? Que linda a pitch, véi. A pitch renovada, né, Dunup? Caraca. Mano? Isso foi. Isso foi, né? Isso foi, mano. Isso realmente foi, mano. Foi um jogo já feito, né? Tá, galera. A ideia do jogo, pelo menos eu posso falar, que é extremamente interessante, né? Essa parada de você mesclar três histórias de terror do mar em uma pra fazer sentido dentro de uma narrativa bem coesa e tudo mais, é bem legal. Só que foi pouquíssima aproveitada, tá ligado? Achei o jogo bem limitado, assim. Funcionalidade muito fraca, tá ligado? Ele parece que nem tentou emular os controles aí que a gente conhece do Mario World, né? Pelo visto, ele usou a mesma mecânica que ele usou naqueles jogos do Sonic lá, que eu lembro que tinha uns comandos meio travados, apesar de serem jogos extremamente desconfortáveis, tá? O que eu achei desconfortável nesse game foi a tela dos três lá. Só isso, tá ligado? O resto foi meio que mais do mesmo, tá ligado? Eu já esperava tudo e em muitos momentos, assim, eu sentia que ele perdeu um pouco a mão, tá ligado? Eu não sabia muito bem aonde trazer a narrativa, mas de qualquer maneira, o jogo foi interessante. A ideia foi interessante, só precisa melhorar, tipo, muito, tá ligado? Mas enfim, meus queridos e minhas queridas, o que vocês acharam do game? Vocês curtiram? Vocês também acharam meio mais ou menos igual eu? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar. E não se esqueçam também de se inscreverem no canal e deixarem o like se vocês ainda não fizeram isso, pra dar aquela fortalecida marota pro canal, tá bom? Com isso, galera, me despeço por aqui, um beijo pra vocês, valeu, até mais, é nóis e tchau!